O município Dili mantém confinamento obrigatório geral. Toloram-se a fulano setembro. Nós acontornamos em posição confinamento obrigatório geral e o município Hermera. Quarta-feira, semana-ném, e a reunião do Conselho-Ministro Ordinária e a sala auditória do Ministério da Finanças, Itaraclarandili, analisando a apresentação do ponto de situação epidemiológica nacional, o coordenador sala de situação centro integral de gestão crise com o assurdo Covid-19 no variante Delta e Timor-Leste. Ministro-Presidência e Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atetem. Decisão, né? O duração, Lourão-Rito. Decidi, rode, estendetan, confinamento domiciliar geral, que é confinamento obrigatório, e o município Dili, com duração, Lourão-Rito. O confinamento obrigatório, e o município Dili, se continua, e o período Lourão-Rito está niláram. O dia 8 de setembro, e o contexto, o confinamento obrigatório geral, e o município Dili, o Conselho-Ministro Moss, decidir, no ato resolução IDA, base de cidadão Sira, precisa, halo, recenseamento eleitoral, e o município Dili. E o contexto, confinamento obrigatório, e a resolução, o Conselho-Ministro Moss, ator, tem exceção IDA, permissão IDA, base de cidadão, e o município Dili, e o município Dili, precisa, ato, halo, recenseamento eleitoral. Sira, e o município Dili, e o município Dili, e o município Dili, pessoal, se o ranciera, husso, informa, katak, beli informa, katak, sira, atubá, halo, recenseamento, nem retan, se retan, permissão. Governo, nos decide, rodila, renovatam, imposição, confinamento, obrigatório, geral, e apósito, armera, horra e laku, município, armera, no implementa, cerca sanitária, município, mano, fai, ha, husi, lorongrua, to, lorongsan, lorocan, lima, fula, setembro, tinanei. Primeiro, ha, coto, halo, paraona, confinamento, obrigatório, geral, iha, município, armera, liliu, iha, posto, administrativo, rua, posto, administrativo, rai, laku, no, posto, administrativo, armera, honnei, iha, município, armera, sei, vigor, na fatin, deit, maka, cerca sanitária, cerca sanitária, iha, município, armera, maka, sei, continua, cerca sanitária, iha, município, ermera, tomak, sei, to, dia, treze, fula, setembro. Se, ministro, mos, ho, in, decidi, iha, município, manu, fahri, sei, ia, cerca sanitária, ho, duração, loron, sanulu, resi, hat. Ho, decisão, nebe, govarno, fote, ba, implementação, confinamento, obrigatório, no, cerca sanitária, bando, anti-delta, excepto, tamba, segurança pública, saúde, assistência humanitária, manutenção, sistema, abastecimento público, no selo, tan, no, morais, Alexandre dos Santos, ba, arteteli.